Se a canoa não virar, olê, olê, olá É filho do quê? Eu chego lá Especial de carnaval Essa mina é louca, tu sabe de nada Então, descontrola Com brilho, brilho, soca, soca Rebola, rebola, tom brilho, brilho Carreta debochada Dangara da Serra, Mato Grosso Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se cedir Pois não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Esse é o DJ Fabrício Sires Faction Faltou nada, eu tô na revoada Faltou nada, eu tô na revoada Módulos Tarampos O que era bom, ficou ainda melhor Ela quer rolê da minha Silveira Carreta debochada Especial de carnaval É a bebeda que tá no comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Tu vai ficar de perto a banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Qualidade e elegância tem nome Qualidade e elegância tem nome DJ Fabrício Sires Faction E aí, quem são vocês? No quarteto das amigas A Patrícia, a Cláudia, a Daniela e a Tatila Tudo por cima Carreta debochada Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que Joga pra lua Vai, joga essa bunda Vai, joga pra lua Vai, joga essa bunda Vai, joga pra lua Vai, joga Módulos Tarampos T60 Potência e qualidade É Tarampos E ponto final E ponto final Boa sua profeja Ele é um cara E Está rico Entre em contato com DJ Fabrício Sires Faction 659-9684-2790 Debochada Salvador! Salvador! Chata, atrevidinha só na pressão Faz a sua linha, ela tá fora do padrão E não! Bota no paredão, ela se amarra É cada jogadão É só rajada Essa mina é louca, tu sabe de nada Descontrola Ombrio, ombrio Solta, solta Rebola, rebola Ombrio Ombrio Rebola, rebola Ombrio Ombrio Solta, solta Rebola, rebola Ombrio Essa mina tá louca, tu sabe de nada Então Descontrola Ombrio, ombrio Soca, soca Rebola, rebola Soca, soca Rebola, rebola Ombrio, ombrio Soca, soca Rebola, rebola Ombrio, ombrio Sou eu, Santana Tá, tá, atrevidinha Só na pressão Mas a sua linha Ela tá fora do padrão Toca no paredão Ela se amarra É cada jogadão É só rajada Essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrola Ombrio, ombrio Soca, soca Rebola, rebola Ombrio, ombrio Soca, soca Rebola, rebola Ombrio, ombrio Soca, soca Diga aí, não Como é que é? Ombrio, ombrio Faz a pose Olha o close Olha o flash Faz a pose Olha o close Olha o flash Essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrola Ombrio, ombrio Soca, soca Rebola, rebola Rebola, rebola Ombrio, ombrio Soca, soca Rebola, rebola Ombrio, ombrio Soca, soca Jardão Isso Ai, foi na gira Essa mina tá louca, tu sabe de nada Carreta debochada Especial de carnaval Raipadas, danadas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas sem problema Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinha de beco Mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas adoro paredor Bebê É o bebê que tá no comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Lute, cheirosas, gostosas, elas roubando uma cena Bim, Bim, Fabrício, Satisfaction Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de baby, mas gostam da bacaceira Com o drink de água da chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram um paredão Oh, bebê, é a Lute Mila que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando Oi, de ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando Alto-falante Stareps E dá o soninho de mamãe Beba alguém pl Costa É fera beber essa que tá no comando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando O novinha malvada quer ir lá pra casa Carreta e pochada Dangara da Serra, Mato Grosso Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa Hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Vai jogar de ladinho de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho de frente e de costa A mistura que você esperava chegou O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não despeço não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Sempre tu vai ficar de pé na pampa É hoje que essa novinha se apaixona Vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho de Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na pampa É hoje que essa novinha se apaixona Barengo, Alé e o GG Acertamos de novo Carreta e pochada Especial de carnaval Aperte dos bipes Aperte dos bipes Nascer de nave, ela me viu Na rua da água, apontando fuzil Me ama no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Aperte de nave, ela me viu Na rua da água, apontando fuzil Me ama no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Tipo o Hollywood Se controla a vida, vem por cima Vai novinho, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinho, toma, toma, toma Com Mineral Serra Grande Camarão Fisco Brissonete Pitu Vai geninho, vai geninho, vai geninho Vai, vai, vai Passei de nave, ela me viu O que tá tocando no Brasil e no mundo Você ouve com o DJ Fabrício Sarisfaction Me satisfaz que eu tô de olho no lance Passei na nave, ela me viu Na rua da água, apontando fuzil Me ama no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Tipo o Hollywood Se controla a vida, vem por cima Vem novinho, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinho, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai novinho, toma, 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 ei, vai safada Uhuuu 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 Se salte É pra bater pesado, vai Uhuuu Uhuuu Música no Carnaval AJ, Fabrício Saires Fashion É lindo te ver, é te arrepiar Meu povo descendo, meu povo subindo É pra balançar, volta a leste a gelada Tatiana e Zocô, despeguei o catador de latinha Já sabe o que não é não, vamos juntos nessa folia Mas se o vindo chegou, é pra balançar geral Música no Carnaval, música no Carnaval É madeira é viola, é madeira é viola Música no Carnaval, música no Carnaval É madeira é viola, é madeira é viola Quebraê, 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 quebraê Com o piscirico do poupão Música no Carnaval, música no Carnaval Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Márcio Vitor chegou, é pra balançar geral Música no Carnaval, música no Carnaval É madeira é viola, é madeira é viola Carreta e bochada Dangarada Serra, Mato Grosso É pra balançar, volta a leste a gelada Tatiana e Zocô, despeguei o catador de latinha Já sabe o que não é não, vamos juntos nessa folia Márcio Vitor chegou, é pra balançar geral Música no Carnaval Música no Carnaval, é madeira é viola Música no Carnaval, é madeira é viola Música no Carnaval, é madeira é viola É madeira é viola, é madeira é viola Música no Carnaval, música no Carnaval Solteira não, alegre -se tem birita A gente bebe Tô com as amigas Só as gostosas As experientes E perigosas Música no Carnaval, Música no Carnaval, é madeira é uma amigade De uma vez Não sabe nem o que é is Música no Carnaval É a cadeira, sai do extended Só virar tinha de mestre, só virar tinham de mestre Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é povo da revoada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo, as donas da porra toda Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Se tem virida, a gente bebe Tô com as amigas, só as gostosas As experientes, e perigosas E a gente vai fazer, só a gente bebe E a cadena, a gente bebe Só virou tia de mestre Só virou tia de mestre Ah, esquece tudo que é da igreja Pá, 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 pá Quá, vá, 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 vá vá, 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 vá Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é fogo na revoada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo as sonas da forma Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará, papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Aqui nós bebe pra sentar Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que existe em me rodear Eu vejo a vida mais clara e farta É planta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se cedir Pois não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Esse é o DJ Pop, isso sai respect Eu quero crer no amor numa boa Que isso vale pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Módulos Tarampos T60 Potência e qualidade é Tarampos e ponto final E ponto final Carreta Repoixada Tangara da Serra Mato Grosso Terminei, me separei Pra curtir o carnaval Terminei, me separei Pra curtir o carnaval Mas o que que eu vou fazer Só sem curtir de casal Mas o que que eu vou fazer Só sem curtir de casal Terminou, terminou Terminou, tchau, tchau Agora eu tô solteira Curtindo o carnaval Agora eu tô solteira Curtindo o carnaval Agora eu tô solteira Curtindo o carnaval Tô pegando teus amigos No bloquinho do carnaval Volta pra mim, mozão Volta pra mim, mozim Volta pra mim, mozão Volta pra mim, mozim Volta pra mim, mozão Volta pra mim, mozão DJ Fabrício Salles Fashion Volto nada, eu tô na revoada Volto nada, eu tô na revoada É o Biel DJ que comanda essa parada Essa parada, essa parada Eu tô na revoada Volto nada, eu tô na revoada Volto nada, eu tô na revoada Volto nada, eu tô na revoada É o Biel DJ que tomando essa parada Mas esse é o Biel DJ, caralho só lança brava Terminei, me separei, pra curtir o carnaval Terminei, me separei, pra curtir o carnaval Mas o que que eu vou fazer, só cê curte de casal Mas o que que eu vou fazer, só cê curte de casal Terminou, 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 tchau, tchau Agora eu tô solteira, curtindo o carnaval Agora eu tô solteira, curtindo o carnaval Agora eu tô solteira, tô curtindo o carnaval Tô pegando teus amigos no bloquinho do carnaval Volta pra mim, mozão, volta pra mim mozinha Volta pra mim, mozão Ebochada Volto ou nada, eu tô na revoada Volto ou nada, eu tô na revoada Volto ou nada, eu tô na revoada É o Bial DJ que comanda essa parada Eu tô na revoada Volto nada, eu tô na revoada Volto nada, eu tô na revoada Volto nada, eu tô na revoada É o Biel DJ que tomando essa parada Mas esse é o Biel DJ, caralho, só lança braba Só lança braba, caralho, só lança braba Eu tô na revoada Carreta rebochada, especial de carnaval Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada É aquela liga toda noite querendo beijar na boca do calvão Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nóis Que quando pega nóis, só é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada Nasce o verado Rã, rã, dando uns amasso Rã, rã, de quatro por quatro Vídeo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Nasce o verado Rã, rã, dando uns amasso Rã, rã, de quatro por quatro Vídeo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Arriba Agroverão É mais uma LP Vai! Agrolatina Verão Solzão Chama Ela quer rolê na minha silveirada Vim Vim Labrício Series Faction Ela quer rolê na minha silveirada É que ela liga toda noite Querendo beijar na boca do calvão Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nóis Que quando pega nóis, só é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada Pode entrar É silveirado Rã, rã, dando uns amasso Rã, rã, de quatro por quatro Vídeo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Nasce o verado Rã, rã, dando uns amasso Rã, rã, de quatro por quatro Vídeo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Arriba Agroverão É mais uma ULP Vai! Agrolatina Verão Solzão Chama Maria Clara É o incidrato Quando eu chego no baile Pilota na nave Toda temperada Perfume exalando Os boys olhando As mina olhando Tá todo mundo Me desenhei de Jordan do pé É boné da lacoste de camisa Larga da palestriaga Todo mundo ama moreninha tatuar Todo mundo ama moreninha tatuar De Jordan do pé É boné da lacoste de camisa Larga da palestriaga Todo mundo ama moreninha tatuar Todo mundo ama moreninha tatuar Carreta na postura Carreta na postura Carreta na postura Carreta embochada Carreta embochada Quando eu chego no baile Pilota na nave Toda temperada Perfume exalando Os boys olhando As mina olhando Tá todo mundo Me desejando Tá todo mundo Me desejando De Jordan do pé É boné da lacoste de camisa Larga da palestriaga Todo mundo ama moreninha Todo mundo ama moreninha tatuar De Jordan do pé É boné da lacoste de camisa Larga da palestriaga Todo mundo ama moreninha tatuar Todo mundo ama moreninha tatuar Carreta na postura Carreta na postura Carreta na postura Chama! Chama! Maria Clara Eu tô legal e a geral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta rir É o som do pareidão Tô legal e a geral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Sou vingueira do Japinha Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta rir É o brabo dos pareidão Tô no meio da galera Mulherada Já me espera Tome cana de montão Bora tu bagaixar Se o cara ficar doido Uh! Shup! Ei! Tchibiri Vou tocar a peçolinha Aqui no paredão Meu velho Era bom demais Cabelo da praia Mas jacumã Padre Lucen Uh! Eu tô legal e a geral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta rir É o brabo dos pareidão Tô no meio da galera Mulherada Me espera Tome cana de montão Só não pode ficar vivo Para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta rir É o brabo dos pareidão Tô legal e a geral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta rir É o brabo dos pareidão Tchibiri Arregaça no pareidão meu compadre Chimeche Fica finaca no Brasil Carreta e Bochada Especial de Carnaval Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Dois brisas sem fazer alarde Vem pra Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Pode que elas gostem quando não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto X1 ao vivo, nós é bruto Vote, 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 coloca, coloca tudo Balançou, balançou Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter pitú É pra bater no paredão, vai AJ, Fabrício Sires Fashion Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Nós brisa sem fazer alarde Aqui com a Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Foda que elas gostam quando não tem piedade Então assim ó Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto Mas gosta quando fica escuro Vote, 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 cola, coloca tudo Abalizou de novo Vai safadão Vai safadão Uma Uma Debochada Deixe ela curtir Deixe ela beber Quem paga as copas dela é ela e não você Que verdade é feio por cada vez Se você não vive, deixe ela viver Eu fiz essa pra soberosas Eu tenho trabalho o ano inteiro Mas ganho preio em janeiro E acaba com tudo em fevereiro Ao som do Do paridão De copão A galvinha vai no chão Quando bala de marquinha na praia Ative o modo verão Vai, Zinho, barril! Ao som do paridão De copão A galvinha vai no chão Quando bala de marquinha na praia Ative o modo verão Uh, yeah! A galvinha vai no chão Swing, bro! Swing, bro! Swing, bro! Amor! 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 Fabrício, Série Faction. Ao som do paredão de copão, a galvinha vai no chão. Quando bala de marquinhos na praia, bate o fogo do verão. Balança! Ao som do paredão de copão, a galvinha vai no chão, vai no chão, vai no chão. Quando bala de marquinhos na praia, bate o fogo do verão. Ao som do paredão de copão, a galvinha vai no chão. A Churrão falou que é só fritadeira no paredão. Módulos Tarampos, T60, potência e qualidade é Tarampos e ponto final. A bom dia da comunidade agora é só fritadeira, só fritadeira, só fritadeira. Tá na frente do paredão, vai rolar a fritadeira. Vai rolar, vai rolar, vou, vai rolar, vou. Vou passar a visão assim pra ela, ó. Não quero problema, só quero resultado. Ativei a boa de hoje, que mais tarde eu fico ousado. Os mano da varredeira, já foi tudo convocado. Pega a visão que não é brincadeira, é só fritadeira. Fitadeira, fita, fita. Fitadeira, fita, fita. O que está tocando no Brasil e no mundo? Você ouve com o DJ Fabrício Satisfaction. O papo é só de fritadeira, fritadeira O cara forte gosta, hein O bate-facho Vou mandar de novo, ó Não quero problema, só quero resultado Ative a boa de hoje, que mais tarde eu fico ousado Os mano da barredeira, já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira 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 É só uísque, água de coque e as mina na sua beira É só fritadeira, fritadeira É só fritadeira, fritadeira É o pole, bebê, é o pole Solinho, solinho Vai ralar a fita Vai ralar a fritadeira Vai ralar a frita Esse solinho me lembra alguma coisa Cheirinho de sucesso, tá ligado? O papazone, a sensação bacana E a de graxada E aí, mano, qual foi? Me ligou preocupado, aí vim correr Carreta e pochada Especial de carnaval Tangara da Serra Mato Grosso Diz aí, velho Fiquei curioso Essa é hit, bebê Vambora! Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor Eu tive um lovezinho Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, girei tudo no ovidinho Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Sim, sim, Fabrício, Série Faction Eu tive um amor Eu tive um lovezinho Um amor tão bonito Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, girei tudo Ai Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, girei tudo Eu vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Mas vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor Sim, sim, Fabrício Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, girei tudo no ovidinho Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, girei tudo no ovidinho Amor tão bonito E que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, girei tudo no ovidinho Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, girei tudo Sucesso, bebê Solta o sorriso do Pitbull Do Pitbull AJ Fabrício Sires Fashion O esquerdo polo é tudo Pitbull em raça Carreta repossada Especial de carnaval Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Não preciso de citrato E, cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E, cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pusca pelo dela Vai Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Tangara da Serra, Mato Grosso Hai Her Lmaker Hugh I laurel, em Brása, em Brása I U I 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 Esse é o pique hein, que que é isso hein, que que é isso hein Eu gosto muito hein, eu gosto muito hein Eu vou mandar um refrão, não preciso de citer Vou mandar um refrão, não preciso de citer E cruadão de whisky, não mando piti pro bravo E cruadão de whisky, não mando piti pro bravo Pusca pelo dela, piti pro raivado 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 A cinco produções A cinco produções Essa parada no paladão vai dar o que falar hein Alto-falante estaremos Pits, balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança e pra lá Pusca pelo dela Piti pro raivado Tipo raivado Tipo, tipo A finalização, só ninho, só ninho, só ninho Isso vai dar uma agonia hein véi, já tô vendo Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Bic de Fabrício, Série Faction Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E cruadão de uísque no modo, pitbull brabo E cruadão de uísque no modo, pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brabo Pitbull raivado Toma, toma Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Bota na boquinha, deixa a bala derreter Bota na boquinha, deixa a bala derreter Safadinha gosta de subir e descer Safadinha gosta de subir e descer Saliente, rebochada Eu sei que tu quer Nós catuca com emoção, soca, soca com emoção Bota, bota, toma, toma, catuca, dá de milhão Nós catuca com emoção, soca, soca com emoção Bota, bota, toma, toma, catuca, dá de milhão Rebochada Bota na boquinha, deixa a bala derreter Bota na boquinha, deixa a bala derreter Safadinha gosta de subir e descer Safadinha gosta de subir e descer Saliente, rebochada Eu sei que tu quer Catuca, catuca, catuca Saliente, rebochada Eu sei que tu quer Catuca, catuca, catuca Debochada Nós catuca com emoção, soca, soca com emoção Bota, 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 toma, toma, catuca, dá de milhão Nós catuca com emoção, soca, soca com emoção Bota, bota, toma, toma, catuca, dá de milhão Então, tá batendo o paredão Vai Vai, vai DJ Calisto, né Tá ligado Mulher Carreta, rebochada Especial de carnaval E a mão, e a mão, e a mão, e a mão, e tá Senhorizinho Posturada eu te vi Mas tu quebrou minha marra Viajei no teu shortinho E a cara de malvada Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Que no baile Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Vai ser bota, bota Sem uma vez Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Que no baile Amanhã, tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver É só bota, bota Sem uma vez Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Toma, toma, toma Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Decochada É só bota, bota Sem uma vez Ah, vai outra vez É só bota, bota, com uma vez Postura, bota, bota, com uma vez Costuradão te vi Mas eu quebrei sua marra A din na calça jeans Com a polo listrada Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim Eu só falei assim Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Que no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se envolver Ah, vai ser bota, bota, com uma vez Mas não vai se envolver AJ Fabrício Saires Fashion Chama assim, ó Ai, ai, ai É só bota, bota, sem uma vez Deliver Amor Amor Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Dane o shortinho Dane o bobo Amor É o dobo Nem melhor ou nem pior Vou diferenciar Quer me fazer ciúme Pra esses macho feiosos Só que não faz defeito Porque é o foda mais gostoso Bicho que me esqueceu Tá de sacanagem Bota aqui em casa Sei que tu tá com saudade Dane o shortinho DJ Fabrício Saires Fashion Tem certeza? Vai se apaixonar? Vai não se apaixonar Pela aquece na cola Vem Mão se apa frente Pela o que tá na roda Agarra no cabelo Tela e moda Moda Vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem com a nova caixão Toma, 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 toma Toma, toma, toma A nossa paixão Pela aquece na cola Vem Mão se apa frente Geral que tá na roda Agarra no cabelo Tela e moda Moda Vai Toma, 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 toma Tela e moda Tagarrando, tagarrando, tagarrando o cabelo Tela e moda Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tela e moda Palícia no beat Quando você copia Eu como a sua tia Uma ameaça foi detectada Quer me fazer ciúme Crises mais chifreoso Só que não faz efeito Porque é o foda mais gostoso Pinte que me esqueceu Tá de sacanagem Bota aqui em casa Sei que tu tá com saudade Carreta Ebochada Ebochada Vai te apaixonar Vai não se apaixona Pela aquece na cola Vem Mão se apa frente Será o que tá na onda Agarrando o cabelo Tela e moda Moda Vai Toma, toma, toma 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 Não se apaixona Pela aquece na cola Vem Mão se apa frente Será o que tá na onda Agarrando o cabelo Tela e moda 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 Vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Agarrando, agarrando Agarrando o cabelo Tela e moda Toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma Palícia no beat E quando você confia, eu como a sua tia Uma ameaça foi detectada É o gelado É o arrozinho, batedeira É a clay 085 Garreta Debochada Debochada Falecendo de level DJ Fabrício Sires Fashion Aquecimento vai mandar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Fode, 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 f Olha só, cabucada Bota nela, bota nela, bota nela Mais uma, né? Ei, mochada De gente relógio O cacofate, o cacinho potente O menor é praco, o menor é praco 085 Safada, pilantrinha, vai foder no siginho Só cavucada na xereca dela, sei que você gosta dela Não vai descendo de level pro vestível Não levanta a se a 085 Aquecimento vai mantinho Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Tá um jeito Nós dois na base fodendo Nós dois na base fodendo Os botas, me botas Os botas, me botas Os botas, me botas, me botas Só cada, só cada Soca a bocada, com a vogação Soca a bocada na hora caedela Só a bocada, com a vogação Eita, eita, olha só, cavucada, cavucada, olha só, cavucada, olha só, cavucada, 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 Catanela, Catanela Carreta e pochada, especial de carnaval Pra quem namorar, meu negócio é ousadia Dia dos namorados, eu vou ficar com a putaria Tu quer me alugar, vou pedir emprestado Seguro na tua mão e depois te levo pro quarto Seguro na tua mão e depois te levo pro quarto Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando Quando eu louco meu pau na bucica Várias, várias, catuca de porrada Deu por atalho Tira a roupa, o escureiro Tira a roupa, a sua luz AJ, Fabrício Saires Fashion Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando Quando eu louco meu pau na bucica Várias, várias, catuca de porrada Deu por atalho Tira a roupa, o escureiro Tira a roupa, a sua luz Várias, catuca de porrada Deu por atalho Deu por atalho Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando Seguro na minha boca Várias, várias, catuca de porrada No curavas Tira a roupa, o escureiro Tira a roupa, a sua luz Várias, catuca de porrada Deu por atalho Deu por atalho Vai, vai, caibos Pra quem namorar Meu negócio é ousadia Dia dos namorados Eu vou ficar com a putaria Tu quer me alugar Carreta rebochada Tangara da Serra, Mato Grosso Eu sinto rebolando Chamando seu nome Eu sinto rebolando Eu sinto rebolando Chamando seu nome Eu sinto rebolando 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 Chamando seu nome Eu sinto rebolando Eu sinto rebolando Para as catucadas e burrando Meu curatário Tira a roupa Tira a roupa Não tô aguentando Não tô aguentando pra ele não Ser ali no beat Safado Módulos Tarempos Vai! Ela tá estourada, vainha! Se liga no link do sucesso Tá tirando mó onda Lc cantor, lc cantor, bc audio music, o gerador de hit E lançou plataforma nova Ela já tá ligada Modo distribuição O tigre solta a carta A nova sensação A rainha dos esportes Ela já tá chegando Com o link da sorte Quartela, com o mi-sushi Quinta, caranguejo Sexta, camarão Sábado, estoura, xandor Domingo, feijoada e pagodão Não perco o lançamento Eu mando horário se quiser E os ganhos, quem não sabe Eu vou dizer como é que é Moção e carro de luxo Silicone, iPhone 15 Joguinho do tigre Joguinho do tigre Viajando pela Europa Jalandu em hotel chique Joguinho do tigre O joguinho do tigre Você quer tentar a sorte Ela vai mandar o link O joguinho do tigre O joguinho do tigre Faz o que quiser da vida Ela manda, ela decide O joguinho do tigre O joguinho do tigre O joguinho do tigre O joguinho do tigre É o sucesso do carnaval Estourou, vem com a L.C. Aceita o joguinho do dia Esse é o J.P.A.V.I.S. O Satisfaction Pó Lançou plataforma nova Ela já tá ligada Modo distribuição O tigre solta a carta A nova sensação A rainha dos slots Ela já vem chegando Com um link da sorte Vivo até lá comi sushi Quinta caranguejo Sexta camarão Sábado estoura xando Domingo feijoada e pagodão Não perca o lançamento Eu mando horário se quiser E os ganhos quem não sabe Eu vou dizer como é que é Moção e carro de luxo Silicone iPhone 15 O joguinho do tigre O joguinho do tigre Viajando pela Europa Charlando em hotel chique O joguinho do tigre O joguinho do tigre Você quer tentar a sorte Ela vai mandar o link O joguinho do tigre O joguinho do tigre Faz o que quiser da vida Ela manda, ela decide O joguinho do tigre O joguinho do tigre O joguinho do tigre O joguinho do tigre Tá estourada Clica no link da mãe Vem que vem Segura esse hit Vem comigo, vem LC cantor Com o joguinho do tigre Aí, MC TT Quem é? É o anônimo Pro explodir Vai Pop na batida Na base Carreta e pochada Especial de carnaval Na linha da xereca Enquanto aperto o branco Bem inagulosa Tu tira meu estresse Tu mamando Eu te filmando Faz a pose Olha o flash Também fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo Pode postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você paga no bucet Faz a pose DJ Fabrício Saires Fashion Que eu tô gravando Você paga no bucet Ela vem fazendo a posição Jogando Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto um fininho Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto um fininho Vai tacar Vai tacar Vai tacar Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto um fininho Aí MC entendeu? E pop na batida Olha o flash Faz a pose Vai na caminha Essa vez Restante Love Fuck Restante Love Fuck Se prepara mulher O dia não te prometo E dá palinha da xereca Enquanto eu aperto o beco Meni Meni na gulosa Tu tira meu estresse Tu mamando e te filmando Faz a pose Olha o flash Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo Pode postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você paga no boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você paga no boquete Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o fininho Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o fininho Vai tacando o bucetão Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto o fininho Ô DJ Pop Cê só tá lançando pedrada Em calchon Vai nessa merda Essa merda Restante Love Fuck É o Neixe Nem melhor nem pior Garreta e bochada Tá de bochadinho Tá de bobo MC Reis e na voz Entendeu? Não entendeu? Tá surdo Elas estão descontroladas Só tem mulher safada Eu nem pedi pra tirar roupa E já tão tudo pelada Eu não sou prefeito Não vivo de promessa Aproveite Big Jay Fabrício Série Faction É essa ou essa? Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar Olhando novinha Por que que é foder? Se eu sento de jeito Te dou um saco Mas as minas já tão preparadas Elas tão viciadas No saco roxo Soca, soca, soca 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 Eu não sou prefeito Não vivo de promessa Aproveitem garotas Não existe outra vida É essa ou essa? Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar Então toma só, soca Tá olhando novinha Por que que é foder? Se eu sento de jeito Te dou um saco Mas as minas já tão preparadas Elas tão viciadas No saco roxo Soca, soca, soca 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 É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi E é mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se encaixaram É a number one, porra Aí, pode pegar essa capela aí Pode pegar essa capela aí, mano É pra vocês mesmo Tá ligado? Carreta Ebochada Tangara da Serra Mato Grosso É o avançado Que é o mano Bem belê É lá que é o Pete O Pix E das inimigas Sabe o que é Esse é o DJ Fabrício Satisfaction É o Pão E aí, quem são vocês? No quarteto das amigas A Patrícia A Cláudia A Daniela E a Camila Tudo por cima Por cima Por cima Por cima Por cima Por cima yorio O commissions E o Tami A Patrícia A Cal unstoppable Podem ProCE Caralho porra, tá maluco Por cima, por cima, por cima Se socar gostoso, eu vou querer de novo Tudo por cima, por cima, por cima Tudo por cima, por cima, por cima Vaga vai Tudo por cima, por cima, por cima, por cima Alto-valente estaremos E das inimiga, sabe o que eu tô falando É a quadrilha das novinhas Então devem falar de amor Claro nós não se intimida E aí quem são vocês? No quarteto das amigas A Patrícia, a Cláudia, a Daniela e a Tamila Tudo por cima, por cima, por cima Tudo por cima, por cima, por cima Por cima da pica, por cima da pica Tudo por cima, por cima, por cima Tudo por cima, por cima Tudo por cima, por cima Caralho, porra, tá maluco Por cima, por cima, por cima Se socar gostoso, eu vou querer de novo Tudo por cima, por cima, por cima Tudo por cima, por cima, por cima Vaga, vai! Tudo por cima, por cima, por cima, por cima Melody, Mari Fernandes Essa noite tive um sonho perfeito Acordei salivando Carreta Depoçada Tangara da Serra, Mato Grosso O horário pode ser depois das nove Se preocupa não que eu mando a loja Hoje a gente faz vida embaçar Eu não esqueço da gente no chão No sofá, no colchão Quero sentir sua respiração Pedindo uma repetição Ainda bem que eu te conheci Ainda bem que a gente fez amor Seu corpo suado em cima do meu Ai, ai, combinou Ainda bem que eu te conheci Ainda bem que tu virou meu amor Teu corpo já tá vencido no meu Ai, ai, combinou E depois do love Virou love E depois do love Virou love Depois do love Virou love Essa noite tive o sonho perfeito Acordei salivando o seu beijo Eu já sei o que eu quero aprontar O horário pode ser depois das nove Se preocupa não que eu mando a log Hoje a gente faz o vidro embaçar Eu não esqueço da gente no chão No sofá, no colchão Quero sentir sua respiração Minha cama tá pedindo uma repetição Ainda bem que eu te conheci Ainda bem que tu virou meu amor Teu corpo já tá viciado no meu Ai, ai, combinou Ainda bem que eu te conheci Ainda bem que a gente fez amor Seu corpo é suado, ensinado Meu Ai, ai, combinou E depois do love, virou love E depois do love, virou love E depois do love, virou love Depois do love, virou love De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar Vou te levar pro outro planeta Joga pelo ar, vai Joga essa bunda vai Vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É no baile de rua que ela se acapa, se acapa Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada É no baile de rua que ela se acapa, se acapa Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É na baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda sanhada, sanhada, sanhada Que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca toda assanhada, assanhada, assanhada Que eu te deixo forte, pede com maldade Toma Poc e Pó Da mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Pó Tu vai tomar, qualidade, elegância, tem nome DJ Fabrício Satisfaction Tu vai tomar, sem parar Da mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Pó Da mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Pó Manda parede, Poc e Poc Manda parede, Poc e Poc e Poc Pé, pé, pé e no Poc e Pó Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinho que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Que porta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Manda a parede, pó Manda a parede, pó Módulos Taramps T60 Potência e qualidade é Taramps e ponto final Sabe a cadê você? Sabe a cadê você? Sabe que é gostosa Silicone no peito, cubo bem durinha, boquinha nervosa Carreta Debochada Bangarada Serra, Mato Grosso E ela desce, desce e suga só Monta, senta, desce, desce Usa meia boca E ela desce, desce e suga só Esse é o DJ Popistro Satisfaction Pô! Fica de cotão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui Hoje não vai ser você Fica de cotão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim Carreta Debochada Especial de carnaval Entra em contato com o DJ Fabrício Satisfaction 659-9684-2790 Carreta e Pochada Tava na rua anda água De goque e de radinha Sem me avisar do nada Chegou com os papinhas Junto eu paro na lábia Pediu pra aceitar E sarra na cocada Bebeu tava na rua anda água De goque e de radinha Sem me avisar do nada Chegou com os papinhas Junto eu paro na lábia Pediu pra aceitar E sarra na cocada Bebeu tava na rua anda água De goque e de radinha Sem me avisar do nada Chegou com os papinhas Junto eu paro na lábia Pediu pra aceitar E sarra na cocada O cupido falou que ia flechar meu coração O cupido falou que ia flechar meu coração Dizem Fabrício Satisfaction Eu tô de 8 Então vem de fecha Eu tô de 8 Então vem de fecha Eu tô de 8 O cupido falou que ia flechar meu coração Então vem de fecha Eu tô de 8 Módulos Tarempis O calçado de mulher quase se matou História de um tal comentor Que quase morreu Morreu Ele é um paraíri De go Ele é lá em cima da sua de pé Não sei o que eu passo que esse zemané Escolhe esse tiro na mão no pé Carreta e pochada Tangara da Serra Tangara da Serra Mato Grosso História de um tal comentor Que quase morreu Morreu Ele é um paraíri De go Ele é lá em cima da sua de pé Não sei o que eu passo que esse zemané Escolhe esse tiro na mão no pé Ou a sua confé ja Ele é um paraíri De go Ele tá em cima da sua de pé Não sei o que eu passo com esses amadés Escolha esse tiro na mão no pé Ou a sua confeja Ele é um cara Ele tá em cima da sua de pé Não sei o que eu passo com esses amadés